Música Há um ano atrás a minha mãe foi adicionada com câncer de mama, retirou a mama e aí eu fiz a promessa de vir de Piracanjuba para a Trindade aí a gente veio vir de Goiânia a Trindade a pé, eu e meu filho e viram assistir a missa com ela Música Música